Olha o passo da menina No meio do salão a confusão e lalaiá pra disfarçar Esqueci o nome dela Não sei se é Beatriz, não sei se é Gabriela Só lembro o número da sapatilha dela Que de dançar ficou tão velha Pode o ano passar e até neva Pode chover, relupejar A sapatilha 37 eu vou lembrar Pode o ano passar e até neva Pode chover, relupejar A sapatilha 37 eu vou lembrar Mas olha o passo da menina que leve Logo se percebe no seu caminhar O que ela quer é dançar Vai! No meio do salão a confusão e lalaiá pra disfarçar Esqueci o nome dela Não sei se é Beatriz, não sei se é Gabriela Só lembro o número da sapatilha dela Que de dançar ficou tão velha Pode o ano passar e até neva Pode chover, relupejar A sapatilha 37 eu vou lembrar Pode o ano passar e até neva Pode chover, relupejar A sapatilha 37 eu vou lembrar Mas pode o ano passar e até neva Pode chover, relupejar A sapatilha 37 eu vou lembrar Pode o ano passar e até neva Pode chover, relupejar Na sapatilha 37 eu vou lembrar É estaca zero O, ô 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 Obrigado.